A Agostine é uma joia para o colecionador. Não apenas uma sobremesa saborosa que vai embora em uma bocada. Agora! Capturar as sutis sombras da estrelinha é como pintar uma paisagem italiana. A primeira camada é pálida e o observador não vê as características. Mas assim que os detalhes são marcados, ah, então toda a paisagem, toda a história são desmoronadas. Tenho que melhorar e sair daqui. Ninguém sai. Sim, sai. Quem? Eu já vi pelo portão da frente, todos saem. Só me enxergou. Aí você tem que ir com ele na carruagem. Eu vou melhorar e comer para vencer. Uma bocada será para ele. É difícil fazer descer, mas eu mastigo, mastigo. Devagar vai descer um pedaço por pedaço. Eu me preocupei com comida até eu me sinto. Agora eu quero que ele diga bom gostinho aqui. Bom gostinho. Nós estamos em paz aqui. 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 Nós estamos em paz aqui.